Olá, facilitador ou facilitadora que esteja assistindo essa sequência de vídeos onde eu estou apresentando dicas para que você possa conduzir melhor o seu grupo. Hoje eu quero trazer uma dica muito especial que vai te ajudar especialmente em influenciar outras pessoas. E quando nós falamos de liderança, conduzir o grupo a um determinado resultado, a influência vai ser uma dessas principais habilidades que nós vamos precisar. Mas especificamente essa dica de hoje, ela vai te ajudar mais ainda quando você estiver no individual com outras pessoas. Para que você possa, na conversa, quando você estiver orientando outras pessoas individualmente, você conseguir conquistar a confiança dessa pessoa e assim ter essa pessoa do seu lado. Para que isso aconteça, você precisa exercitar uma habilidade importantíssima, que é muito falada nos dias atuais, que é a empatia. E a empatia que eu falo é a empatia sincera, verdadeira, aquela onde você, de fato, se conecta com a outra pessoa. Só que empatia não é simplesmente sentir a dor do outro, que é isso que todo mundo fala quando conceitua empatia. Eu vou um pouco mais além. Empatia não é simplesmente só você compreender a dor da outra pessoa, mas empatia é você conseguir, ao se conectar com essa outra pessoa, ela perceber que você é mais parecida com ela do que ela possa imaginar. Para que a empatia possa acontecer, inclusive, é graças aos neurônios espelhos. Esses neurônios fazem com que a gente se conecte com o outro, aquilo que tem parecido conosco. Então, o que é que você vai fazer? Ao conversar com alguém, essa pessoa precisa perceber que você realmente compreende, que realmente você tem aspectos parecidos com ela. Se você se coloca totalmente distante dessa pessoa, ela não vai se conectar com você e, consequentemente, ela não vai confiar em você. E não confiando em você, ela não vai dar ouvidos para aquilo que você tenha a dizer. Então, é uma dica bem prática que eu quero te passar hoje para que você comece a colocar em prática com os seus colaboradores ou os seus alunos quando você estiver conversando, especialmente no individual. Você vai exercitar a empatia. Você vai fazer com que aquela pessoa se sinta realmente conectada com você. E sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que espelhá-lo. Espelhar é imitar de forma bem discreta para que o outro não perceba os movimentos daquela outra pessoa. Por quê? A nossa mente e o nosso corpo, eles estão diretamente conectados, relacionados um com o outro. Mente e corpo é uma coisa só. E aquilo que nós pensamos, o nosso corpo vai estar transmitindo com movimento. E o movimento que nós fazemos no corpo também vai estar levando respostas para o nosso cérebro. Então, quando você tiver uma conversa com a pessoa, você vai estar em uma reunião conversando com alguém ou você está em um aconselhamento, seja lá como for, você está conversando com alguém. A primeira coisa para você se conectar com essa pessoa, você vai discretamente. começar a copiar os movimentos dela. Então, imagina que a pessoa está sentada de frente para você e aí você, essa pessoa está de perna cruzada, com o braço assim encostado e falando dessa maneira. Você discretamente, daqui a pouco, você vai cruza, você vai fazer isso gradualmente. Você vai cruzar a perna espelhado com ela, né? Então, digamos, se ela está de frente, se ela cruza a perna esquerda, você vai cruzar a sua perna direita, então vai ficar espelhado. Você cruza e você fala, ou então ouve o que ela está falando, daqui a pouco você também cruza o braço. Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, ele fez uma mudança no corpo, daqui uns 20 ou 30 segundos você faz uma mudança espelhando essa pessoa. Você não vai copiar tudo, mas algumas coisas. Isso vai passar para o inconsciente dele, né? Esse espelhamento vai passar que você está se conectando com ele, que você é mais parecido com ele do que o que ele possa imaginar. Isso vai começar a gerar uma confiança dele em relação a você. Como é que você vai perceber que isso está dando certo? Quando ele começa a se abrir mais com você, ele vai começando a falar mais, porque ele está começando a se conectar com você. O olhar no olho também é muito importante. Outra coisa que você pode copiar também é a tonalidade de voz. Com exceção de quando as pessoas estão gritando em uma discussão muito séria. Aí não é legal, você tem que baixar o tom. Mas é uma conversa normal. Digamos que a pessoa fala um pouco mais acelerada, ela fala mais rápido, tá, 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 tá. Você começa a copiar discretamente essa fala dessa pessoa. Ou então essa pessoa é alguém que fala baixinho e mais pausadamente. Você também acaba falando mais baixinho e pausadamente. Ou seja, discretamente você vai copiar aquilo que a outra pessoa esteja fazendo. Ou com o corpo, ou com a tonalidade de voz, ou especialmente com os gestos, ou com a fisionomia do rosto. Por quê? Esse vai ser melhor ainda. Porque aqui ele vai perceber diretamente como se ele estivesse vendo no espelho. E outra, como ele não está se vendo no espelho, ele às vezes talvez nem saiba o que ele está fazendo com o rosto. Então vai ser mais discreto que você imitar um gesto do corpo. Então imitar a fisionomia do rosto surte mais efeito e é mais discreto, tá. Então o que você vai fazer? Imitar discretamente o movimento ou a tonalidade de voz que a pessoa esteja fazendo. Isso vai ser no início, para você se conectar. Quando você perceber que a pessoa já está confiando em você, já está à vontade com você, e digamos que essa pessoa esteja um pouquinho para baixo. Não vou dizer de luto, em depressão, completamente triste, não. Digamos que está só um pouquinho para baixo, está meio desanimado, e você quer que essa pessoa se anime, que ela ganhe confiança, que ela fique mais alegre. Então você se conecta com ela, fala no tom de voz baixo, cabeça baixa que ele está. Aí daqui a pouco conseguiu se conectar, agora gradativamente você vai trazer ele para o teu estado mental alegre e confiante. Então você vai mudar a sua postura aos poucos, você vai melhorar a sua tonalidade, você vai melhorar as suas expressões faciais, e aí agora ele que inconscientemente vai te espelhar. O que você acha dessa ideia? Muito simples, é muito simples. Então começa a colocar em prática. Quando você estiver conversando com alguém, começa a espelhar, principalmente as expressões do rosto. Então você vê que a pessoa está falando, ele está regalando muitos olhos, você faça isso também, porque ele está fazendo de forma bem discreta, e alguns movimentos do corpo que ele esteja fazendo, você faz também. Isso vai fazer com que a empatia, ela seja feita na prática, de forma inconsciente, que o outro não vai nem perceber. E quando essa empatia for realizada, vocês vão estar se conectando, a pessoa vai confiar mais em você, e aí você pode utilizar a tua fala, o teu poder de influência, para levá-la para aquilo que você queira. Seja de repente fazer uma venda, ou de repente alguém que está meio para baixo, e você quer animar essa pessoa, ou alguém que está inseguro, e você quer que ela fique mais confiante, ou de repente você está em uma aula, você está ensinando alguma coisa para essa pessoa, ou você está discipulando, é alguma coisa relacionada à igreja, você está orientando essa pessoa, enfim, você vai conseguir influenciar melhor quando você se conecta com essa pessoa, quando você exerce empatia. E empatia na prática, você pode fazer o espelhamento, quando você está de frente para a pessoa. Se por acaso você estiver de lado a lado, você vai fazer o alinhamento, ou seja, ele cruzou a perna direita, você vai cruzar a perna direita também. Espelhamento é o contrário, ele cruzou a perna direita, você cruza a perna esquerda, porque aí vai ficar o reflexo de espelho, certo? Faz a empatia. Na prática, a pessoa vai se conectar e vai confiar melhor em você, assim você vai poder exercitar melhor o poder de influência. Fez sentido para você? Então faz o seguinte, coloca em prática, depois comenta aqui o que você achou. Se inscreve no canal, se você quiser ter um bate-papo melhor comigo para tirar suas dúvidas, está aqui no meu Instagram, me segue lá, a gente pode conversar pelo direct, também você vai estar acompanhando outras dicas que eu compartilho por lá. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí